Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre inovação e empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Essas são palavras hoje pertencentes à rotina de qualquer universitário, pertencente à rotina de qualquer país que queira, obviamente, evoluir, desenvolver o seu sistema econômico. Não dá para desenvolver a economia se nós não termos novas ideias, aí entra a inovação, e pessoas que realizem, ou seja, pessoas que praticam o empreendedorismo. A inovação, por um lado, consiste em termos ideias novas, em usar o conhecimento para desenvolver técnicas ou sistemas ou dispositivos que, de uma maneira ou de outra, contribuem para melhores produtos no mercado. Isso é inovação. O empreendedorismo já é mais ligado à execução, a essa transformação. A gente diz que uma pessoa é empreendedora quando ela tem condições e consegue realizar o novo, trazer a inovação para ser novos produtos. E essas são essenciais para a vitalidade da transformação do conhecimento em economia. Na universidade, nós temos uma tarefa muito grande de avançar o conhecimento, independente de qualquer coisa. Mas nós temos que, sempre que possível, invocar aquele conhecimento novo que pode virar produtos, como parte da inovação e aquelas pessoas que tenham características de liderar esse processo como empreendedores. Muito bem. Como que a Universidade de São Paulo faz isso? A Universidade de São Paulo faz isso através da Agência USP de Inovação. Mas antes de falar da agência, deixa eu dizer para você que inovação e empreendedorismo são conceitos extremamente importantes e têm que estar presentes na vida de qualquer universidade que queira dar contribuição para o seu país ou para o mundo, mas nenhuma delas substitui a excelência da ciência, a excelência do ensino. Nós temos que avançar o conhecimento, nós temos que produzir boas pessoas, cada vez melhores, para que a gente possa fazer com segurança e com eficiência e atingir o sucesso da inovação e do empreendedorismo. Então, a gente costuma dizer que a inovação e empreendedorismo usa a excelência para transformar em novos produtos e avançar a economia. A Universidade também tem, com a inovação e com o empreendedorismo, a responsabilidade é de criar novos líderes, de criar o elemento humano que vai levar adiante essa transformação do conhecimento e riqueza. Para que uma instituição como a Universidade de São Paulo seja inovadora e empreendedora, é necessário que todos os seus constituintes estejam em um constante estado de alerta, estejam sempre prontos a contribuir. E, para isso, é necessário que eles saibam como e que haja elementos dentro da universidade que viabilizem isso. Não se trata apenas de negócio. Tanto a inovação quanto o empreendedorismo, na Universidade de São Paulo, não visa só negócio. Ela visa promover e criar condições para que os negócios sejam feitos fora da universidade e contribuam para a sociedade e, indiretamente, de volta para a própria universidade. Para fazer isso, a Universidade de São Paulo criou a Agência USP de Inovação. A Agência USP de Inovação é um setor da universidade que toma responsabilidades com relação à inovação e empreendedorismo. Nós, da Agência USP de Inovação, temos que identificar perfil, qualidade, promover a instalação de novas ações que, de alguma maneira, estabeleçam as atividades de inovação e empreendedorismo no ambiente acadêmico e a conexão com o ambiente externo. Muitas ações têm que ser criadas para isso, como eu vou falar. Nós temos que, de alguma maneira, realizar ações que valorizem o ciclo virtuoso. Aquele círculo que, além de promover o avanço do conhecimento, além de promover a formação das pessoas, também contribui para que tudo isso se transforme em grandes negócios para a nossa sociedade, para o nosso país. E tem que combater o ciclo vicioso, aquelas falsas formas que existem de promover a inovação e o empreendedorismo no ambiente acadêmico. Para realizar tudo isso, é importante que o setor da universidade, denominado de Agência USP de Inovação, faça um planejamento de ações que, de alguma maneira, conduzam a comunidade acadêmica, estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, técnicos, professores e todos os demais constituintes da comunidade acadêmica, em prol dessas ações. Para você entender todo esse espírito da inovação e do empreendedorismo, deixa eu explicar para você como que funcionam as coisas. Toda inovação é o novo, é uma nova ideia, está certo? E, então, ela, em geral, tem ambientes propícios para aparecer. A universidade é um ambiente extremamente propício para a geração de ideias. Todo dia, todos os membros da nossa comunidade têm inúmeras ideias. Muitas delas se classificam como possíveis inovações tecnológicas. Muitas delas avançam o conhecimento apenas. E muitas delas não se provam suficientemente robustas para ir adiante nessa empreendada, seja da inovação ou do avanço puro do conhecimento. Então, aqui tem uma escala que nós criamos, que permite você ter uma ideia de como funciona a inovação e a necessidade do empreendedorismo estar vinculado com a inovação numa instituição como a Universidade de São Paulo. A gente tem uma comunidade muito grande, todos eles têm muitas ideias. Então, normalmente, nós temos um milhão de ideias, vamos dizer, constantemente, por dia ou por mês ou por ano, não importa a escala de tempo. Dessas muitas ideias, algumas realmente podem ser provadas em princípio. Elas são ideias boas. Elas estão de acordo com as leis básicas da natureza. Elas são realmente robustas como ideias. Mas, de todas as ideias que eu tive, só algumas são capazes de realmente ser provadas em princípio. Dessas que são provadas em princípio, uma fração menor, muito menor, pode realmente ser aplicada em alguma coisa, pode virar um protótipo. Então, aí é o estágio onde nós pegamos a ideia, incorporamos alguma coisa para ter uma função completamente determinada para o benefício, para um produto, para qualquer coisa. Aí nós chegamos no protótipo. Daí nós temos que realmente passar as barreiras e ir para um produto. O produto é algo que incorporou a ideia, foi provada em princípio, virou um protótipo e agora tomou um aspecto que realmente pode ser consumível. Obviamente que o produto ainda não conquistou o mercado. É necessário ele resolver um problema, é necessário que o mercado tenha um desejo para ter aquele produto e assim por diante. Então, de um milhão de ideias que eu posso ter, normalmente uma acaba atingindo, conseguindo sobreviver e virar um sucesso do mercado. Essa é a inovação que foi bem sucedida. A universidade, ela sabe fazer muito bem uma parte dessa rota, desse roteiro das ideias ao mercado. Ela sabe ter muitas ideias, inovação. Ela sabe aproveitar as ideias, agência USP viabilizando. E ela sabe provar que isso, eventualmente, pode ser algo muito útil. Então, a universidade, normalmente, sabe chegar muito bem até os protótipos. E com isso, ela conta com a comunidade toda. E ela tem que ter, de alguma forma, ações para que isso aconteça. Mas agora tem que fazer, então, se a gente sabe aproveitar as boas ideias, aquelas, de todas aquelas, podemos pinçar aquelas que são úteis, que de fato são promissoras, já é uma ação de inovação. Normalmente, essa rota conta com aplicação de proteção de propriedade intelectual, patentes, registros de direitos e assim por diante. Mas aí nós temos também, então, nós temos que preparar, desculpe, a comunidade para percorrer o caminho das ideias ao protótipo. E daí, remover daí, né, aquilo que de fato é muito útil, aquilo que pode ser aproveitado. Mas nós temos que preparar as pessoas para fazer a transição, para levar isso, finalmente, para o mercado. Aí entra o empreendedorismo. O empreendedorismo é essa capacidade de criar produtos, de criar empresas, de utilizar o conhecimento gerando os produtos. Isso são mais as pessoas. Enquanto a inovação está muito ligada à atividade pensante da universidade, o empreendedorismo está associado com um treinamento, com algo que, de alguma forma, prepare as pessoas que advêm da universidade para serem os elementos de transição entre o conhecimento, a ação inovadora para o sucesso de mercado. Então, você vê, nós, como Universidade de São Paulo, temos, ao mesmo tempo, de usar todas as ideias que são possíveis, então, ter uma ação inovadora agressiva, ao mesmo tempo, temos que preparar as pessoas com o espírito de implementarem essas ideias, essa inovação, para o setor produtivo. Empreendedorismo. Como que a gente realiza isso? Muito bem. Nós realizamos de muitas formas. Nós temos um elevado elenco de ações voltadas para a comunidade acadêmica que não apenas tornam possível as pessoas conhecerem as rotas da inovação, como também fazerem parte dela. Então, nós temos, desde a Olimpíada da Inovação, cursos de empreendedorismo, exposições, Semana da Propriedade Intelectual, uma prestação de serviço, um apoio a todos aqueles que queiram contribuir, que possam contribuir, porque, afinal, dentro do elenco de pessoas da Universidade de São Paulo, deverão sair, uma fração deles, deverão ser os grandes geradores de emprego para a nossa nação, ao invés de serem procuradores de emprego para a nação. Aí está um pouco a nossa ação na comunidade acadêmica. Mas nós não paramos aí. Nós agimos com o setor produtivo, nós tentamos utilizar essa enorme infraestrutura da Universidade de São Paulo para promover a interface, para auxiliar o setor produtivo já existente. Porque, afinal, a inovação não para na universidade. Ela percola, ela vai, ela é carregada para o setor produtivo, que todo dia tem que ser inovador e empreendedor. Então nós agimos, realizamos, viabilizamos convênios, colocamos laboratórios em contato com as empresas para que, junto, eles possam realizar tanto a inovação quanto a atividade empreendedora. Atuamos junto com o Estado, porque, muitas vezes, o Estado é muito importante em ter certas iniciativas que, de alguma maneira, fazem a legitimação da inovação e do empreendedorismo. E atuamos junto à sociedade através da realização de programas, tanto de inovação, geração do novo, quanto implementação, empreendedorismo, com responsabilidade social, fazendo coisas que, de fato, resolvam problemas da nossa sociedade. Cada vez mais nós criamos uma infraestrutura que permita fazer isso, certo? E contamos com toda a Universidade de São Paulo, principalmente os seus alunos, que são em maior número e em maior talento, para contribuírem para o fato de que a Universidade de São Paulo é um pequeno modelo de nação, é a referência para transformar ideias em riqueza. E, para isso, nós temos que ter uma atividade inovativa, intensa, aproveitando as ideias, aproveitando os resultados das pesquisas. Por outro lado, temos também que preparar as pessoas para que estejam dispostas e com conhecimento para levar além, não é? Então, nós temos que preparar os nossos jovens, os nossos estudantes, para serem empreendedores. Bem-vindo ao programa de inovação e empreendedorismo da Universidade de São Paulo, que está disseminado por todas as unidades, por todos os campos dessa universidade. E, acredite, cada vez mais nós estamos sendo muito mais relevantes para a sociedade brasileira. Até lá.